Agora, no meu crescimento, eu não vivi, por exemplo, a época do regime militar, eu só vi isso nos livros de história, e a geração que eu faço quadrinhos também não viveu essa época. Então, eu queria que você pudesse falar da sua experiência, até para o público que eu vou trazer para assistir esse programa, de como era para um artista poder se expressar e ter liberdade de desenhar o que ele quisesse naquela época, como era essa dificuldade? Não foi toda a época, foi uma época, dentro de uma época maior. Na ditadura, eu trabalhava num jornal muito poderoso, que era o Jornal do Brasil, e ali eu exerci o máximo que eu pude, porque ninguém me censurava no Jornal do Brasil, nunca ninguém me devolveu uma charge, mas como bom mineiro, eu não passava, eu não passava, eu não ia caçar rumo para poder me comprometer o Jornal e me comprometer, e eu fazia uma oposição consentida. Aí, quando nós fundamos o Pasquim, nós ficamos mais atrevidos. Uma das primórias charge atrevidas foi do Cláudio, que já fazia, junto com o Fortuna e o Jaguar, que era a trica do terror, como eu chamava o livro que vocês fizeram? Ai Gobierno, não é? Ai Gobierno. Ai Gobierno. Ai Gobierno. Ai Gobierno. Aquela piada do boliviano. Pois é, mas o título é o título que vocês roubaram do Eiffel. Roubaram, né? O Eiffel já estava preparando o livro do Ai Gobierno, e vocês saem com o Ai Gobierno. Quem me traiu? O Eiffel é uma figura, né? Então, primeiro eles fizeram o Ai Gobierno, que foi mais ou menos a inspiração para a gente fazer o Pasquim. O título e a invenção do Pasquim foi o Jaguar, que o editor do Rio estava querendo substituir uma publicação humorística do Sérgio Porto, que era uma coisa meio almanaca, assim, com muita piada, mas não tinha nenhuma fundamentação política. Ai ele convidou o Tasso de Castro e o Jaguar para poder fazer o... chamava... como é que o Tasso de Castro era um gaucho atrevido, começou a fazer uma publicação bastante atribuída, então o Tasso era muito atrevido, era um gaucho atrevido para o povo, começou a fazer uma publicação bastante atribuída, então o Tasso era muito atrevido, era um gaucho atrevido para o povo, ele saiu do João do Brasil e botou o Pasquim na banca, mas atrevido nessa medida, o primeiro, o primeiro vítima do Pasquim foi o Austriagésio de Ataíde, então a gente começou a escolher o Mano Academia de Brasil e Letras, mas estava a política com ele solta, e ai automaticamente a gente foi se servindo, quando a gente viu a gente estava, não tinha censura, né, então a gente estava indo até o limite máximo, quando chegou, quando chegou, nós nos fundamos em agosto, quando foi em dezembro, a censura apareceu lá no Pasquim, e ai o Jaguar, Tasso e vamos nessa, enfrentar o pai da, o pai da, enfrentar o coronel, o pai da, daquela moça da... Galuta de Ipanema. Galuta de Ipanema, exato, o senhor está falando, entendeu? A verdade é que o coronel então endureceu com a gente e a gente teve que fazer duas ou três edições do Pasquim para poder aprovar uma, mas foi durante esse tempo todo, foi uma luta fantástica, a do Pasquim, a gente achava que a gente era muito corajoso, entendeu? Mas era uma coragem consentida, a gente não passava do limite dela, eu me lembro uma vez que eu estava, de vez em quando eles prendiam a gente, então... É, normal isso. De vez em quando prendiam a gente. Eu prendi, é, eu fui preso quatro vezes, ai, uma vez eu estava, eu estava, eu estava em casa, na hora de manhã tomando café, bateram na porta, eu cheguei e tinham dois militares lá dentro, lá para guardar na janela. Aí eu tinha recebido a instrução de um outro cara que foi me pôr assim, se alguém, se algum milico aparecer na porta para te pegar, pule o muro para o vizinho que eles não vão te achar. Não precisa te esconder muito, não, que eles, ninguém está a fim de prender vocês, não, entendeu? Estão cumprindo o dever e tal. Aí eu olhei lá embaixo os dois milicos, eu corri para o vizinho, pulei o muro e fui esconder na casa do vizinho. Daqui a pouco, a minha mulher, a Vilma, me chama e diz, Ziraldo, pode vir que não são, não é do exército, não, são da polícia aqui do, da Barra, são criadores de cachorro vieram aqui, saber se você quer que treine o cachorro. E aí